O UFC 281, Israel Adesanya, vencia Alex Poitain por 3 rounds a 1, até ser apanhado por aquele cruzado de esquerda da morte no 5º round. Mas se analisarmos os detalhes com calma, round a round, vocês sabem bem que o diabo mora nos detalhes, dá pra notar uma tendência bem interessante. Os rounds 1, 2 e 5 foram disputados integralmente em pé. O round 2 foi vencido pelo brasileiro, na opinião dos 3 jurados, no 5º ele nocauteou, e o primeiro eu deixo o Robert Witta querer explicar, abre aspas. A minha impressão é que o Pereira controlou com tranquilidade esse round todo, só cometeu um pequeno erro no fim, e por isso foi quase nocauteado. Foi exatamente isso, se o Adesanya não tivesse conectado aquele direto de direita rápido e furtivo, faltando 2 segundos pro fim, o brasileiro teria vencido o primeiro round também. Claro, como bem diz Lucas Carrano, se eu tivesse 4 rodas seria um Fiat Palio, mas o meu ponto é que 3 rounds foram disputados integralmente em pé. Repito, Poitain nocauteou no 5º, venceu o 2º e teria vencido o primeiro, não fosse aquele mole. Ou seja, ainda que seja uma luta de MMA, muitos anos depois daqueles confrontos no Glory, no recorte em que a gente olha só pra trocação, o brasileiro claramente levou vantagem. O que então tava desequilibrando a luta a favor do nigeriano até o nocaute no 5º round? O grappling, queda, clinch, isometria, isso pegou o Poitain desprevenido, é inegável. Beleza, Poitain tava com uma lesão na mão e não pôde treinar grappling durante boa parte do camp. O Glover até pediu pra ele cancelar, mas como o adversário era o Easy, Poitain manteve. A lógica era simples, contra o colega striker do Glory, tava sossegado, mesmo se ele fosse pra luta agarrada, não viria nada bizarro pela frente. E essa lógica quase custou a vitória. Porque, de novo, foi exatamente aí que o nigeriano levou uma vantagem clara. Cinco meses se passaram, muito pouco pra qualquer revolução técnica, e a dupla se prepara pro reencontro no dia 8 de abril. A lógica sugere que, dessa vez, Poitain não tá com a mão machucada e pôde investir tempo em clinch e, principalmente, defesa de quedas. Até porque, se eu aqui de casa tô fazendo essa leitura, o Adesanya, que tava lá dentro, claramente entendeu onde tem mais chance de vencer. Mas e se isso não foi exatamente verdade? E se, pelo fato do adversário ainda ser o Easy, Poitain ficou um pouco mais na zona de conforto e focou no que gosta mais de fazer, no que faz de melhor, que é o kickboxing? Ele chegou nos Estados Unidos pra treinar com o Glover Teixeira há relativamente pouco tempo. Antes disso, a gente só o viu fazendo sparring. Inclusive, com o pugilista super peso pesado chinês, Zilei Zhang, de 2 metros de altura e mais de 120 quilos. Hoje, o Chuck Liddell tava lá na academia do Glover, basicamente ensinando, passando posição de cabeça pro Poitain na hora do desengaje do clinch. Me preocupa, sim, porque a essa altura do campeonato, principalmente pra ele, certos conceitos de luta agarrada precisam já estar entrando no automático. Beleza, pode até ser suficiente pra passar mais uma vez pelo freguês Easy. Mas e se o adversário da rodada seguinte for um Hansa de Kimaeve da vida? A má notícia é que só um camp completo de 3 meses focado no wrestling não vai ser suficiente. E, do outro lado, tudo que a gente recebe do Adesanya é foco total no grappling. O primeiro vídeo sobre a luta que ele divulgou no canal do YouTube dá a entender que estão, basicamente, fazendo um camp de wrestling na City Kickbox. E se, dessa vez, Easy já passar a buscar o caminho de menor resistência a partir do primeiro round, e não do terceiro? Transformar a luta principal do UFC 287 num concurso de fôlego, considerando que o adversário é mais velho e passa por um corte de peso muito mais brusco. Entre parênteses aqui, o Poitain já começou a fazer sauna, desidratar, faltando 3 semanas pro evento. Pra vocês terem uma noção do quão grande ele é. É óbvio que pro Adesanya, a essa altura do campeonato virar um placar que tá 0-3, é, acima de tudo, psicologicamente muito difícil. Mas, sei lá, ficou um pouco apreensivo dele ter aprendido uma lição importante no último encontro, e o Poitain não, porque funcionou pra ele. Dizem por aí que a derrota é a melhor professora. Talvez quem venceu as três primeiras não tá com tanto medo, tão apreensivo e tão na ponta dos cascos, quanto quem tem pesadelos diários sobre. Seria uma enorme decepção pro fã brasileiro ver o Easy entrando pra lutar wrestling no UFC 287, e o Poitain não estando preparado pra isso. Porque, ainda que o resultado seja novamente espremido com outro nocaute salvador, vai passar a impressão que qualquer um com 10% a mais de wrestling fará o serviço. A minha esperança é que o brasileiro esteja controlando a narrativa. Tá mais quieto na sua, só mostrando o que quer. Mas, ao mesmo tempo, tá trabalhando ativamente pra fechar esse que, inegavelmente, é o ponto mais fraco do seu jogo no MMA. Torço muito pra que isso seja verdade, porque subestimar o Adesanya, dono de um dos QIs de luta mais altos já vistos no esporte, é definitivamente uma ideia. Até porque, como o próprio Poitain já bem disse, contra o Easy há o perigo vivo real das mãos e dos chutes. Então, a linha de cintura e as pernas ficam um pouco mais desprotegidas. Às vezes, as quedas do Adesanya podem sair de forma até mais natural do que as de um wrestler. Porque, nesse caso, o Poitain não estaria muito preocupado com a trocação. O meu ponto é que o Adesanya sabe bem disso e, com certeza, vai usar todo tipo de finta e manipulação nessa direção. Vamos ver. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o caso do Adesanya ficar ainda mais pragmático e fazer tudo pra tirar o resultado? Pelo menos vencer uma de quatro contra Alex Poitain. Vocês também estão preocupados com esse cenário do brasileiro não estar na ponta dos cascos pra luta agarrada ou não? Agora ele tá com a mão 100%, tá treinando com o Glover e não vai correr risco nesse setor. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o like aí pra gente ser indicado pelo YouTube no menu lateral. Isso é um percentual legal dos cliques que a gente recebe. E, claro, não percam o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo analisamos o peso galo do UFC. E como a amizade de Aljamã e Sterling, Imerábido e Vale Chivilha pode criar um drama tremendo e até melar essa divisão pra entender tudo, vocês clicam aqui ou vão lá nos agregadores de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.